Vem o Santos, Soteldo, pra jogada no mano a mano, pra individual, o Soteldo levantou! Gol! Santos! Santos! Marinho! Joga a taça do Soteldo aqui pela esquerda! Partiu pra jogada individual, motor à frente, ninguém segura o Soteldo! Levantamento pro Marinho, de cabeça, pra abrir o marcador! Que jogada do Soteldo! Conclusão do Marinho e o Santos tá na frente! Um pro Peixe, zero pro Delfim! Que jogada, hein, Léo? Que jogada do Soteldo aqui pela esquerda! Que finalização do Marinho e o Santos tá na frente, Léo! Na frente com Coroço, Coroço, adiantou, vai sobrando a bola! Gol! Acabou de entrar no jogo, Rojas! Gol do Delfim, o Equador! Foi levando a bola aqui do lado esquerdo! O runner Coroço! Quando ele jogou pro meio da área, o cruzamento era pro Garcês! A bola bateu, desviou no zagueiro do Santos! E sobrou limpa pro Rojas empatar o jogo no Equador! O Delfim empata! Mas o Santos era dono do jogo, era senhor do jogo! E aí uma escapulida aqui do lado esquerdo! E os homens empataram, Mauro Betting! Esse o Raniel vai pegar! Pegou! Raniel, cruzamento! Gol! 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 Santos! Santos! Jean Mota! Na primeira vez que ele tocou na bola! O Santos escapuliu bonito aqui pela direita! E o Jean Mota vai ter estrela assim lá longe! Veja de novo! O Marinho botou na frente! O cruzamento do Raniel! Pro Jean Mota! Fazendo em perda a canhota! O Peixe tá de novo na frente! O Peixe tá de novo na frente! Pode se tranquilizar aí, Léo! 2 a 1 pro Santos! Ele contra a Gonzalez, é com o Valdia! Sorteu do Jalimpa na área! Levantou o Marinho, livre e subiu o cabeceão! É gol! Gol! Do Santos! Marinho! Marinho! Na jogada feita por Soteu do Na Esquerda! Ele encara o gorducho Gonzalez, vai levando o lateral para dentro da grande área Trouxe para o pé esquerdo, levanta na medida, dentro da pequena área, na cabeça de Marinho Ele sobe lá em cima e manda uma cabeçada, que mais parece um chute 1 a 0, Santos ganhando o jogo em manta no Equador, Marinho usando a cabeça O Denis Coroço não tem jeito, tá feito Marinho na bela jogada com o Soteudo, driblando o Gonzalez e pondo na cabeça do atacante do Santos Que vinha livre o donado direito, 1 para o Peixe Deu fim, 0, Soler, área, para Coroço, limpou, atentou a bola, bateu atrás, gol está aberto Vem, Rojas escorou, é gol! Gol! Do Delfim! Rojas empata o jogo aos 29 do segundo tempo O Santos estava pedindo para tomar o gol de empate Pronto, pedido aceito Rojas marcando aos 29 de jogo o primeiro tempo Empatando o jogo Rojas, 1, Delfim, 1 também para o Peixe, o João Paulo não tem jeito, tá feito Rojas, 1 a 1, Soler, no fundo, ó o Soteudo na área, ó Passou a jogada, vem livre, sozinho, o Giamotti escorou, é gol! 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 Do Santos! No seu primeiro toque na bola, Giam, Mota faz 2 a 1 para o Santos Marinho na direita, Belo Passe, linha de fundo, correu atrás da bola, Ramiel chega cruzando Na primeira trave não chega Soteudo, do outro lado livre, livre Giam, Mota, ele só põe o pé esquerdo e comemora o 2 a 1 para o Santos 36 e meio, segundo tempo, em Manta no Equador, Santos de novo na frente 2 para o Peixe, 1 para o Delfim, ô, Denis Coroço, não tem jeito, tá feito Giam, Mota, primeiro toque na bola e o segundo gol do Peixe, Santos 2 a 1, Soler Tudo dominou, corredor aberto para o Santos, ele vai tentar cruzar, levantou para Marinho de cabeça, é gol! Gol! Jovem Pan! Jovem Pan! Gol! Do Santos! Gol! E felicidade! É de Marinho para o time da Vila! Gol! O pequenino é habilidoso demais, o pequenino é ligeiro, ele foi carregando, foi para dentro da grande área, de perda e de esquerda ele cruzou, aí esse jogador que é a raiz, Marinho! Marinho, Marinho de cabeça, ele marca para o time do Santos, festa do torcedor do Peixe, festa do torcedor Santista, Marinho, Marinho, Marinho marca, e aí Coroço vai fazer o quê? Vai buscar! É, Tebas, eu gosto de cara como Marinho, humilde, e faz o dele muito bem feito, meu caro Tebas! E mais falado, olha o Delfim chegando, passou pelo primeiro, a bola vai soprando para marcar, bateu, gol! Gol! Jovem Pan! Gol! O do Delfim! É de Rorras, número 7! Estamos alertando faz tempo, o Santos está bobeando de não matar o jogo, aí o Coroço rolou para o Rorras, passou por todo mundo, agora estava livre para o Rorras tocar para o fundo da rede! Quem não faz, toma! Quem não faz, toma! Santos, hum! Delfim também, hum! E aí, João Paulo vai fazer o quê? Tabas, estamos alertando faz tempo, o Santos está bobeando de não matar o jogo, e agora os caras vão se fechar, diga lá, meu caro Tebas! Vai tentar chegar na ponta, chegou o Raniel, vai cruzar, cruzou, vai pintar o segundo! Tocou o Gil Morto e é gol! Gol! Jovem Pan! Gol! Do Santos! Tem gol! E brilha a estrela do Professor Guka! Gil Morta que acabou de entrar, Raniel para Gil Morta, dois jogadores que entraram neste momento, trabalhando a jogada na ponta direita, Raniel levou para o fundo, ele cruzou, aí o Gil Morta número 17, entrou livre, tocando de perna esquerda para o fundo da rede, festa do torcedor do Peixe, festa do torcedor do Peixe, festa do torcedor Santista! Santos, Santos, Santos 2, deu o vinho, e aí Corozo vai fazer o que? Vai buscar! Tebas, agora o torcedor do Santos respira aliviado, tinha outro corabão e voltou a ter de novo, Tebas! No campo de ataque, Soteu da entrada da grande área, velocidade e cruzamento lá na grande área para o Marinho! Gol! Do Santos! Deixa com ele que ele resolve! Marinho de cabeça, abre o placar para o Peixe imantar! Marinho é o cara do Santos nesta volta do futebol, isso é uma verdade! Mas do outro lado o time tem Soteudo, por isso não se pode marcar apenas um lado no time do Peixe. Pelo lado direito joga Marinho, pela esquerda joga Soteudo, e o Venezuelano pôs velocidade sempre acionado nesse início de jogo aqui pela esquerda, o Venezuelano, e aí o Soteudo pôs para correr a defesa do Delfim, ninguém acompanha na velocidade esse pequenininho habilidoso! Soteudo vem para a linha de fundo, cruzamento lá na segunda, trave Marinho sobe de cabeça e coloca a bola no meio do gol do Denis Corozo! O Santos desbloqueia a defesa do Delfim na marca dos dezoito, dezoito minutos no primeiro tempo e o placar no futebol Globo CBN! 0, 1, gol de Marinho, o Santos vai chegando a 10 pontos em 4 jogos na Libertadores! Classificação deste momento bem encaminhada para o Peixe Bruno! Lançamento lá na grande área para Corozo, o drible para dentro, cruzamento na grande área para a Rorras, gol do Delfim! Delfim! E com um jogador a menos, o time com menos pontos no Grupo G da Libertadores, empata com o Santos em Manta, no Equador! Jogada com a participação de atletas que entraram no segundo tempo! Óscar Benítez, lateral da grande área pela esquerda, fez o passe lá dentro da área do Peixe! Foi para a jogada individual, o atacante, o Corozo passou pelo zagueiro Alex! E aí fez o cruzamento, João Paulo já estava fora da pequena área, fazendo o que? Não sei muito bem! E aí no cruzamento do outro lado, baixo, cruzamento baixo, quem chega é o Rorras! De perna direita, já sem goleiro, ele finaliza de primeira e coloca a bola no meio do gol do João Paulo! O Delfim desbloqueia a defesa do Santos na marca dos 30! 30 do segundo tempo no estádio Rocai em Manta! E o placar no futebol Globo CBN! Um para o Delfim, gol do Rorras! Um para o Peixe! Gol anotado pelo Marinho no primeiro tempo! Com a menos o Delfim, empata! Repito agora, 30 do segundo tempo, um para o Delfim! Um para o 19, cai o Jorge! Aniel, lateral da grande área, faz o cruzamento! Lá na área vem o toque! Gemota! Gol! Do Santos! Ele volta a marcar pelo Peixe, ele é Gemota! Olha, foi o primeiro toque dele no jogo, possivelmente! Entrou a pouco na partida, o camisa 17! Marinho recebeu a bola aqui na ponta direita e colocou o Raniel para correr! Vai lá, Raniel! Corre! Acha essa bola! E o Raniel tinha espaço! Chegou antes dela sair pela última linha! Foi mais rápido do que o zagueiro improvisado, o Veres! E aí o Raniel olhou lá para a grande área! Viu o que acontecia na marca do pênalti! No cruzamento baixo, ele encontra a Gemota que de primeira finaliza e coloca a bola! No meio do gol do Dênis Coroso! O Santos volta a ficar na frente no placar no estádio Rocai na marca dos 37! 37 minutos jogados do segundo tempo e o placar no futebol globo CBN! 1 para o Delfim! 2 para o Santos! O Peixe está ganhando do golfinho no estádio Rocai! Jean Mota! Santos 2, 1 para o Delfim! Se brincar foi o primeiro toque dele mesmo no jogo, hein Bruno? Ponto BR! Aqui em cima do time do Santos, jogando pela ponta direita! Levantamento feito! A bola batida! Marinho! Gol! Gol! Do Santos! Marinho! 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 Marca para o time do Santos! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano! A bola para o fundo do gol explode na Santos Santista em todo o Brasil! É do Peixe! Levanta torcedor! Solta o grito torcedor! Acorde a vizinhança! É do Santos! É do Santos! É do Santos! É do Peixe! Marinho! 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 Marinho de cabeça! Sorteudo! Arranca o quadro dominado na ponta esquerda do cruzamento na boca do gol! Marinho de cabeça! Foi lá! Fuzilou! Colocou para o fundo do gol! Marinho! 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 O torcedor do Santos grita! Marinho! Para o fundo do gol! Um para o time da Vila! Está lá dentro! É matador! É artilheiro! O nome dele é Marinho! Marinho para o Santos! Fraioli! A bola lá atrás para Benítez! Devolveu! Soltou a defesa! Parou! Vai pintar o toque pelo meio! Gol! Do Delfim! Rorras! Rorras! Acabou de entrar Rorras! Coloca para o fundo do gol! Empata! Empata o jogo! Cruzamento que veio da esquerda! A defesa vacilou! A defesa do Santos parou! Rorras colocou para o fundo do gol! Está lá dentro! Empata o jogo! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano! Empata o jogo! Tudo igual no placar agora! Delfim 1! Delfim 1! Santos também 1! Rorras é o nome dele! Fala e Fuadi! Defesa boa jogada para Raniel! Levou para a linha de fundo! Cruzou para trás! Rorras vai pintar o tapa! Giamota! Gol! Giamota! 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 Ele marca para o Peixe! Incomparável emoção! É o êxtase máximo do ser humano! Giamota! 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 Bola na direita para ele! Raniel! Levou para ele de fundo! Cruzou para trás! Giamota entrou! Enchendo o pé! Perna canhota! Bum! Cacá! Bum! Cacá! Fuzilou! 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 Colocou para o fundo do gol! Santos marca o segundo! Giamota! 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 É o nome dele! Sidney Traioni! Olha o solteiro! Descapou pela esquerda! Levantou para o banco do gol! É para fazer! De cabeça para o gol! Tá na rede! É gol! 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 Marinho! Marinho! O meu ídolo! Marinho! Marinho de cabeça vai para a rede! Arrancada do lado esquerdo com Soteldo! Ele caminhou! Limpou o lateral! Cruzou! Marinho vinha pela direita! Cruzamento na cabeça do camisa 11! Marinho mete a bola para o fundo da rede! Abre o placar! Aos 17 minutos e meio de partida! Marinho camisa 11! Marinho sensacional! Marinho que a cada dia ganha mais o respeito e o carinho da Santástica Torcida! Olha ele aí! O meu ídolo Marinho foi na rede e abriu o placar! Festa da Santástica Torcida! A bola está na rede! E agora goleirão coroço! Tira a bola do barbante e confira o placar! Olha lá! No placar Santos 1! Deu fim 0! O Santos está bonito na frente do marcador! Ricardo Martins! Lá vem o peixe! Lá para entrar da galera! Bão tocada para entrar da boca do gol! Lá vai entrar! Olha lá! Aaaaaaah! Na rede! Não vou! Bateu na rede pelo lado de dentro Jean Mota! Calando a galera! Nem deu tempo de falar! Vai queimar a língua Ricardinho! Vai queimar a língua Zé Linho! Não deu tempo de dizer! Não falei nada! Não falei nada! Jean Mota pegou a primeira bola que pega! Ele vai para a boca do gol! Mete para o fundo da rede! Dali a fundo da fé cruzada atrás! Jean Mota chegou! Escantou o pé! Andou pelo lado direito! Pegou o peixe! A bola está na rede! Aos 37 minutos de partida da etapa complementar! Jean Mota apanha o Santos na frente! Olha lá! A festa da Santa Chica de Cina! Show na vida! J! Santos 2! E o fim do Equador 1! O pichota vez! Bonito! A vinte o marcador! Cardioca! É o 14! que se vai jogar que se ataca a Delfina atenção no arco só está o primeiro gol gol do Delfina de Manta Juan Diego Rojas senhoras e senhores acho que é a primeira pelota que tocava e empuja frente ao arco para marcar o gol do empate aqui no Hawkeye de Manta recién havia ingresado Juan Diego Rojas uma boa jogada de Benítez que toca para Corozo entra al área e depois o passe que ele está ele quase de carambola para que entre Rojas e sem nenhum obstáculo marque o tanto empate aqui no Hawkeye Delfina 1 Santos 1 Juan Diego Rojas a vez trasera variante Raniel Santana Cruz esta pelota para el remate de Jean Manta gol 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 del Santos que mejor manera de bautizarse en un partido la primer pelota que toca Jean Manta y esa pelota la metió en el pórtico de Denis Corozo y así convierte la segunda para el Santos ya gana el Santos 2 por 1 al Delfín a los 36 minutos de la etapa complementaria domina Soteldo sigue Soteldo va levantando el centro Soteldo que levanta el centro adentro gol 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 brasileño el base Santos do Brasil aparece ya para marcar el primer tonto que pasa de Soteldo y finalmente el impacto de cabeza que se va al fondo de las mallas para colocar y romper el arco maravita el arco de Delfín llega preciso certero y sin problemas obviamente para impulsarse con impacto de cabeza y mandarla al fondo de las mallas ya tiene el primer obviamente el equipo de Santos y estuvo Mariño para mandarla al fondo está rompiendo la malla del equipo maravita 0 para Delfín 1 para Santos do Brasil el país se vence 1 a 0 señoras y señores este gol de Mariño cántalo 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 y grítalo prefería la pelota siempre acá viene el gol de Delfín besota adentro gol 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 maravita Delfín apareciendo Juan Diego Rojas en el área menor como un ingreso de Jan en la pelota que da ahí viva Oriante finalmente para que ingrese Juan Diego Rojas que acababa de ingresar y reclamaba su presencia y finalmente Juan Diego la manda adentro y dice presente en el marcador Juan Diego Rojas para colocar la igualdad 1 para Santos de Brasil 1 para Delfín aquí en el Hawkeye así está el marcador en Copa Libertadores de América y a este gol cántalo 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 y grítalo se viene con peligro ahora la va a tocar el centro que viene adentro golazo goooool goooool goool brasileño de Santos de Brasil apareciendo el equipo del Peixe ahí estuvo ya en Moda para mantenerle al fondo sin problemas rebastando a placer en el área y convirtiéndose en goleador de Jan Mota colocando la segunda para Santos de Brasil el equipo de Pelé el equipo de Joviño llegando bien Jan Mota para mandarle en los fondos en los fondos de las vallas rompe la valla manavita y esto se pone uno para Delfín dos para Santos de Brasil así es las cosas en la Copa Libertadores de América y este gol cántelo 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 y grítelo o Santos vive en mi corazón con 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 mete mete primera mete segunda está la marca de González sigue Soteldo va a levantar el centro Soteldo segundo palo corazón gol del después de una gran jugada aparece el jugador Cayo Jorge camiseta número 19 finalmente es Marinho el número 11 quien se levanta cabecea solo dentro del área y en esta ocasión se marca la primera se abre el marcador en el jockey está Janer está dentro del área Janer Janer lo busca Janer se mira le pasa pelota dentro gol gol del delfín gol de Juan de Juan de Juan Diego Rojas que jugada entre Benítez y Janer Corozo que ingresa por el sector izquierdo el centro y simplemente aparece Juan Diego Rojas para tocar esa pelota y mandarlo al fondo del arco empate el equipo cetáceo cuidado le va a pegar pelota adentro gol 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 del santo gol de Jan de Jan Mota que me había ingresado recientemente aparece para mandar esa pelota al fondo del arco cuando Raniel mandaba el centro a ras de piso se durmió la defensa cetácea y Jan Mota aparece para empujar y poner la segunda está ganando la última raya de calce señor la ganó y en el centro con zurda arremató el cabezazo adentro gol 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 brasileño gol 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 del conjunto blanco te lo decíamos no hay que dar un espacio mínimo doy un borrero lo recalcaba saca la barca de uno de dos mira el centro de izquierda hacia derecha y nada que hacer para Youngner y el cabezazo de Mariño el portero nunca salió cinco cincuenta es tuyo papá nunca salió de Erick Corozo y el cabezazo tremendo poribundo que infla las redes del conjunto ecuatoriano ya no gana Santos uno tiene el conjunto de Santos nada cero tiene el conjunto ecuatoriano completos derechos para la transmisión de la celebratoria ataca por acá Jainer Corozo va a tener el gol tiro gol 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 Com patriotismo, com sangue, tacar e vergonza Vergonza deportiva toca esa pelota Pero o recién ingressado Juan Diego Rojas Que tem que empujar, praticamente cierra a pinza E essa pelota que infla as redes do conjunto carioca E já o empate, o orgulho de Maraví O empate, o conjunto ecuatoriano que manda E se o campeão Adelante, já é a hora Gol, gol, gol Totalmente, Sima, no correto Está casando con todo por acá Tiró, 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 gol 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 Del conjunto brasileño Se duermen los laureles El conjunto cetáceo Y el recién ingressado Yanbuta Marca con todo, prácticamente Jugada calcada Como la que hizo el conjunto ecuatoriano Por allá, totalmente Solo Nunca salió el gordo corozo ¿A dónde está corozo? En las 5'50 estacionado Infla las redes nuevamente El conjunto de brasileños Y ya está ganando el conjunto santo Dos tiene el conjunto blanco Uno tiene el orgulho de Maraví Es un esporte Con dignidad y con fervor Seja qual for a sua sorte Gol, gol, gol Pronto, la gran noche Aquí puede ser Está, está, está Está la primera gol 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 De Marinho Gol De Santos De Brasil Lo dicho Que escapada Espectacular Por parte de Jefferson Soteldo Le dejó el polvo A Jonathan González Este que se entra Al segundo palo Y entra con todo De cabeza A Marinho Para mandarla dentro Tres letras Que se juntan Para describir La emoción De Marinho Y toda su hinchada En el país Brasilero Y se pone La primera En Copa Libertadores De América Más tiempo La pelota Y pasarla Aquí está Aquí está Aquí está El gol 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 De Rojas Gol Del delfenseor Una llegada rápida Por izquierda Se interna En el área El jugador Janer Corozo Allá desequilibrante El toque Para Rojas Que simplemente Decachetada Con la pierna Diestra La manda Adentro Tres letras Que se juntan Para describir La emoción De Juan Diego Rojas Y toda su hinchada En el jugador En tiro Hablábamos De la del empate Y llegó De inmediato Jessica Patricia Número Diecinueve Oiga y aquí Ingresa El centro Aquí está El gol 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 De Jan Gol Brasileiro No tenía Ni treinta Segundos En la cancha O en la cancha Digo Este Jan Mota Ingresa Lari Y define De pierna Zurda Allí El pase De la muerte Espectacular Que le realizaba Su compañero Ramiel Ingresa Solo Y define A placer Y ese balón Se va dentro Tres letras Que se juntan Para describir La emoción De Jan Mota Y toda Es hinchada En Brasil Y se pone La segunda Parece que liquida El encuentro Jessica Patricia Vem o Santos Soteudo Para jogada No mano A mano Para individual Soteudo Levantou Gol Santos 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 Marinho Tres letras São do Marinho E o Santos Está na frente 1 Para o Peixe 0 Para o Delfim Que jogada Léo Que jogada Do Soteudo Aqui pela esquerda Que finalização Do Marinho E o Santos E o Santos Está na frente Léo Na frente Com Coroço Coroço Adiantou Vai sobrando a bola Gol Acabou de entrar No jogo O Rojas Gol do Delfim No Equador Foi levando a bola Aqui do lado esquerdo O runner Coroço Quando ele jogou Para o meio da área O cruzamento Era para o Garcês A bola bateu Desviou No zagueiro Do Santos E sobrou Limpa Para o Rojas Empatar o jogo No Equador O Delfim Empata Mas o Santos Era dono Do jogo Era senhor Do jogo E aí Uma escapulida Aqui do lado esquerdo E os homens Empataram Mauro Betting Vamos ver se o Raniel Vai pegar Pegou Raniel Cruzamento Gol Santos 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 Jamota Na primeira vez Que ele tocou Na bola O Santos Escapuliu bonito Aqui pela direita E o Jean Mota Vai ter estrela Assim lá longe Veja de novo O Marinho Botou na frente O cruzamento Do Raniel Pro Jean Mota Fazendo Império Da canhota O Peixe Tá de novo Na frente O Peixe Tá de novo Na frente Pode se Tranquilizar Aí Léo 2 a 1 Pro Santos Tchau Tchau